Um acidente provocou filas na manhã desta quarta-feira na BR-470. Uma carreta, carregada de papel, tombou ao tentar desviar de um tachão no meio da estrada. O motorista, Antônio Santana Pinto, de 60 anos, teve apenas ferimentos leves. Nós chegamos aqui no trecho, aqui no quilômetro 38 em Gaspar. Chegamos aqui, já a carreta estava sobre a pista, atravessada, como vocês podem ver aí. E tinha um masculino, condutor, com ferimentos no braço esquerdo. Pequenas escoriações, nada grave, estava consciente, orientado. Foi feito os procedimentos, aí o ASS de Gaspar, 242, conduziu até o hospital de Gaspar. Nenhum outro veículo se envolveu no acidente. Mesmo assim, o trânsito ficou congestionado na pista em sentido ablumenal, para onde o caminhão de Joinville se dirigia. A carreta será retirada do local até o final desta manhã.